Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Nós vamos igreja prosseguir a reunião Então nós vamos ler hoje Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Nós vamos igreja prosseguir a reunião Então nós vamos ler hoje A profecia de Ezequiel E o que ela tem a ver Conosco hoje Como igreja que vai tornando gloriosa Então vamos ler uma passagem Que está em Ezequiel No capítulo 37 Do verso primeiro a seguir E depois o capítulo 33 E aqui está mais uma profecia Pra ministrarmos e vivermos Os princípios dela Que leva a vitória A bênçãos, a conquista E avivamento Então vamos ler Ezequiel 37 A visão de um vale De ossos secos O que tem a ver esta palavra Pra nós hoje em todas as áreas Que envolve esta profecia E veio sobre mim a mão do Senhor E o Senhor me levou em espírito E me pôs no meio de um vale Que estava cheio de ossos E me fez andar ao redor deles E eis que eram E eis que eram Muito numerosos Sobre a face do vale E aqueles ossos Estavam sequíssimos E me disse Filho do homem Poderão viver Esses ossos Voltar à vida E eu disse Senhor Deus Tu o sabes Então me disse Tu vai profetizar Sobre esses ossos Você mesmo E vai dizer Ossos secos Ouve a palavra Do Senhor Assim diz o Senhor Deus A esses ossos Eis que Farei entrar em vós O espírito E vivereis E porei nevo Sobre vós E farei crescer Carne sobre vós E sobre vós Estenderei pele E porei em vós O espírito E vivereis E sabereis Que eu sou o Senhor Então profetizei Como se me deu ordem E houve um ruído Enquanto eu profetizava E eis E eis Que se fez Um grande movimento E os ossos Se juntaram Cada osso Ao seu osso E olhei E eis Que vieram nervos Sobre eles E cresceu a carne Estendeu-se a pele Sobre eles Por cima Mas não havia Neles espírito E o Senhor Me disse Agora profetiza O espírito Profetiza Ó filho do homem E dize Ao espírito Assim diz o Senhor Deus Vem dos quatro ventos Ó espírito E assopra Sobre esses mortos Para que vivam E profetizei Como ele me deu ordem Então o espírito Entrou neles E viveram E Se puseram em pé Um exército Grande e extremo Então me diz Filho do homem Esses ossos São toda a casa de Israel Eis que dizem Nossos ossos Se secaram E perecem E a nossa esperança Também E nós estamos cortados Portanto profetiza E diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Eis que eu abrirei As vossas sepulturas E vos farei sair Das vossas sepulturas Ó povo meu E vos trarei A terra de Israel E saberei que eu Sou o Senhor Quando eu abri A vossa sepultura E vos fizer sair Das vossas sepulturas Ó povo meu Agora podeis assentar E as palmas Para exaltar O santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Irmãos e irmãs Todos nós Sempre Ao nos deparar Com algo Que torna impossível A tendência É entregar os pontos Um desengano Um sofrimento Ou uma pessoa Que vai para as drogas Ou algo Que torna Insolúvel A tendência É pensar Que não tem mais solução Que não há como reverter Que não há como Voltar atrás A questão Mas veja bem Quando a pessoa Vai tendo a profecia De Deus E a visão gloriosa Seja a mente Cristo A pessoa pode passar Luta Problema e dissabor Mas nunca entrega Os pontos E não Declara derrota E não declara Que não tem mais jeito Mesmo que para muitos Já acabou Mas para o cristão Não há derrota Pode Passar até Para outra dimensão Mas Sempre somos Vitoriosos Então isso é um princípio Que nós temos que ter Para as profecias Cumprir Principalmente Das coisas Impossíveis Tornar possível Veja então Que isto ocorreu Com o profeta Ezequiel Que também Tem princípios Para a igreja Tornar gloriosa Mas o que levou Deus falar com Ezequiel Para ele ter Aquela visão De ossos secos Ossos que estavam Sequíssimos Num vale Não havia mais vida Mas Ali era sinal de morte De Sofrimento Algo que perdeu-se tudo Não havia nem vida Mas então Veja que Deus Fala com Ezequiel Na visão Ezequiel O que tu está vendo Anda aí Por esses ossos Onde você está aí O que você está vendo Ossos secos Sequíssimos E Deus pergunta Ezequiel Poderão eles viverem Veja então Que era algo impossível Algo Que não tem como Voltar vida De ossos Ou De uma multidão De ossos Voltar um exército Inteiro Mas então Veja que Ezequiel Ele responde Ó Deus Tu sabes Ó Deus E então Deus fala Ezequiel Então você vai falar Com os ossos Vai profetizar Profetizar é lançar A palavra que Deus ordena Que conforta Que exorta Que edifica A ordem de Deus Então tu vai falar Para os ossos Se juntar Criar negros Pele E depois Tu vai profetizar Para o espírito Vento Dos quatro ventos E vir assoprar Sobre eles O espírito de vida E viverão E assim Ezequiel Cada momento Profetizava Ia cumprindo Ao ponto de Levantar-se Um grande exército Porque muitos Que sobraram Falavam Israel acabou Não há mais Vitória Estamos ressecados Estamos derrotados Estamos minguados Não há mais vida Não há mais como ter vitória Mas Deus ordenou a profecia Então como que isto Ocorre hoje E o que serve Esta profecia Hoje Como aplicá-la Então primeiramente Nós temos que voltar Aquilo que Deus Levantou Primeiro Ezequiel Quem foi o profeta Ezequiel Então Ezequiel Foi um profeta E olha que Ezequiel Também era Um profeta Da elite De Israel Deus levantou Todo tipo De servos De todas as variadas Classe social Deus levantou Pescadores Levantou Pessoas Sofredoras Levantou Descamisados Levantou Pessoas Atribulados E também Deus levantou Pessoas da elite Israel Muitos eram príncipes Como Isaías Como Jeremias Eles não eram pobres Eles eram ricos Da elite De príncipe de Israel Como Ezequiel Também Ezequiel Era também Considerado Elite Ou seja Da classe social Mais abastada Mas Deus Não faz excepção De pessoa Se o coração Se abrir a ele Ele vai usar mesmo Então o que Que Deus Declarou Para Ezequiel Desde o início Ele acatou Então Deus Falou Ezequiel Tu deverás Ser a talaia Do meu povo A talaia É um Um vocábulo Um verbete Uma Declaração De uma pessoa Que torna Guardador De uma pessoa Que torna O que sacrifica Por uma cidade Por uma nação Que guarda Ou que avisa Antes do perigo É um sinônimo Dos atalaias Então veja bem Se você examinar As escrituras Você vai notar Que as cidades Elas eram cercadas De muro Porque Elas tinham que ser Protegidas De inimigos Então se fazia Então se fazia Uma cidade E fazia um foço Ao redor E levantava Muralhas E punha Colunas Ou Assim Como Paredes Que podiam andar Sobre elas E muitas Muitas vezes Ficavam lá Os atalaias Naquelas guaritas Que ficavam ali Nos cantos Das muralhas Como uma torre Assim ficava o atalaias De noite De madrugada Ele percebia Até pelo som Pelo cheiro Pelo Pela O chão Ou pelo tremor Da muralha Ele conseguia Perceber Pelo som Pelo cheiro Pelo É O horizonte É Movimento de poeira Se eram inimigos Que estavam vindo Então ele alertava Até de noite Alertava a cidade Para Se resguardar Porque a maioria Estava dormindo Descansando Então ele avisava Ele Ele Poderia até Sair Da torre Andar No meio do mato Do deserto Sair Para observar Mais perto Se tivesse alguma dúvida A risco de vida Para Sair depois E avisar A cidade Então o atalaias É aquele que sacrifica Ele Preferia morrer Mas Ele dava Um alerta Que havia inimigos Para Todos se precaverem E se defender Então esse era um princípio Que Deus Que Deus falou Com Ezequiel E ele acatou Então ele falava Ele declarava Ele se defendia Israel Ele ia adiante A frente Ele não valorizava Ele mesmo E então Chegou um dia Que Deus Fala com Ezequiel Numa visão Veja Por que Deus Então falou Com Ezequiel Porque ele Já se Prontificava Em ser uma atalaia É uma pessoa Que Poderia falar Senhor Se eles não Forem protegidos Ou salvos Então é melhor Que eu morra primeiro Ou risque Meu nome livre da vida Isto ocorreu muito Com Moisés O próprio Jesus Veio à terra E morreu No nosso lugar Ele poderia ter falado Não vou ficar no céu E não vou Na terra Estão condenados Não há mais chance Então que morram Mas Jesus Veio e assumiu O nosso lugar Moisés Também deu esse exemplo E Moisés Era lá Também Que vivia na elite Não de Israel Mas ele viveu De forma faraônica Nos palácios Do Egito Ele foi criado Como menino Do Egito Mas ele era Israelita Mas ele Viveu de forma Pomposa Mas Deus o levantou E chegou um dia Também Que Moisés Viu que o povo Pecou contra Deus E Deus não queria Mais nada Com Israel Moisés falou Deus se não tiver Perdão para eles Então peço Que risco O meu nome Livro da vida Sem eles Eu não vou Se tu não os perdoar Também não quero Para mim a bênção Então veja Que Deus se comovia Quando Moisés Fazia isto Então se um Homem comum Fazia Então por isso Que Jesus fez também Se um homem Pecador Preferia Dar a vida Para uma nação Para ser salva Em detrimento dele Então Deus Aprovava Por isso que ocorreu Com Ezequiel Então é a mesma coisa Hoje Muitas vezes você Vê as impossibilidades Não tem mais jeito Tem mais solução A questão Não tem mais jeito Esse parente Não converte É droga É pecado É desvio É ódio É pessoa incrédula Não muda nunca a vida É religiosidade Então se você Falar Deus Me torna Uma atalaia Um protetor Um que dá o aviso Um que vai a frente Para despojar o inimigo Ou que Põe a vida Até em risco Para salvar outros Quando você tem isso No seu coração Com certeza Deus vai dar Palavras proféticas Tudo que Deus faz Tem fundamento E um dos fundamentos Para Deus mudar Uma história De impossibilidade É quando ele encontra Pessoas Que são sacrificantes Você um dia Já falou Ó Deus Se não for Para ter avivamento Nessa cidade Ou na nação Então me recolha Ou risco Meu nome Livro da vida Não há motivo Em viver Só para trabalhar Ter dinheiro Um lazer Um prazer Senhor Isso aí é tão Efêmero Se eu quero É que as vidas Sejam alcançadas Se você não está Sendo alcançada E eu estou Uma pessoa Que te serve Mas não está valendo A pena só eu ser salvo Ou um grupo De pessoas Então se não for Para alcançá-los Então é melhor Sacrificarmos Ou morremos Ou Tu nos riscar também Então isso é o Princípio do Atalaia Isso Havia na vida De Ezequiel E era uma pessoa De elite Mas ele preferia Sacrificar por Israel Você pode ver lá Depois se você fizer Uma leitura Mais acurada Ali no capítulo 33 É o relato Do Atalaia Que era um dos princípios Do profeta Ezequiel Então você já pensou nisso? Ó Deus O vizinho está ali O parente E muitas vezes Eu estou pensando Só em mim mesmo Mas eu tenho que defender Proteger Eu tenho que dar A vida Pelas pessoas E muitas vezes O cristão está Tirando a vida Dos outros Ou matando Com inimizade Com briga E contenda Então nunca vai Ter profecia de Deus Vai ter problema Mas se a pessoa Falar Deus A minha vida É sacrificar Pelas pessoas Se eles não for alcançados É melhor morrer Arriscar o meu nome Livro da vida Se vocês não for alcançados Então eu não quero nem viver Eu quero ir as pessoas Alcançadas Não importa a mim O Atalaia Está na frente Ele defende Ele Está No fronte Da batalha Ele está Está resguardando Os que estão atrás Ele defende Com a sua própria vida Não você já fez isso Por alguém Pela igreja Pelo ministério Por uma pessoa incrédula Por um parente Ou você só quer que Deus opere Mas na hora que tiver algo impossível Na hora que tiver algo Que não tem como resolver Aí vai decair Ah não tem mais jeito Acabou Não tem mais solução É entregar os pontos E viver uma vida decadente Uma vida de fracassado Mas os fiéis Deus vai falar igual a Ezequiel Ezequiel O que você está vendo? Ossos secos Poderão viver esses ossos? Era impossível E Ezequiel fala Tu sabe senhor Então Ezequiel Tu que vai profetizar Deus Deu ordem Da palavra Para Ezequiel Fale com os ossos Fale para eles viverem E Ezequiel Cumpriu a ordem Falou Ossos Estou recebendo a ordem de Deus Que se ajunte Osso a osso Então houve aquele Rebuliça Aquela barulheira de ossos E juntou Caveira Todos os ossos Certinhos Um com os outros Se Eu não estou enganado Quando eu estudei biologia Se me lembro ainda Parece que no corpo humano Tem Duzentos e dez ossos É isso mesmo? Quem lembra? Eu creio que é isso mesmo Duzentos e dez Ou duzentos e dezessete Contando com os ossinhos Que tem dentro do ouvido Bigorna Que é os menorzinhos Mas veja bem Juntou tudo Osso Com osso Então está tudo separado Então juntou os ossos Um com o outro E formou aqueles esqueletos E assim Os ossos se juntaram E Deus fala Agora profetiza Para que a nevos Pele Músculos E os órgãos internos Foi criando E depois agora Profetiza o espírito Aos quatro ventos E veio vida E levantaram Um grande exército Ele viu E assim Deus prometeu Que cumpriria isso Para o povo de Israel E hoje A igreja é Israel De Deus Então veja Por isso que a igreja Sendo Israel De Deus Ela vai ter avivamento Mas avivamento Depende também muito Dos atalaias Como foi profetizado ontem Para ter avivamento Depende muito Da pessoa valorizar Um peso de uma alma E saber que é um inferno Como foi pregado Sobre Jonas Como também sobre Davi Para vencer os inimigos Ele tem que ser entregue Na nossa mão Como ocorreu com Davi Que era íntimo de Deus Como que Davi tornou íntimo Porque não tinha ninguém Para conversar Vivia só O pai mandou ele Para a tarefa mais árdua Não tinha ninguém Para falar Namorada Noiva Parente Ele foi abandonado Longe de casa Então ele podia falar Não tem ninguém Para conversar Vamos embora Meu pai me abandonou Não tem nenhuma Viva alma Para me falar Ele podia reclamar Mas ele pegou a harpa dele Foi samodear Então ele tornou íntimo De Deus Os íntimos Deus torna íntimo E entrega Deus fala O que tem que ser feito Não é o que está sendo profetizado Agora no caso de Ezequiel Para os impossíveis ocorrer Nós temos que ser Pessoas sacrificantes Até que ponto você sacrifica? Pela casa de Deus Pela obra de Deus Pela visão de Deus Por pessoas Uma pessoa fala Não quero nem saber O pastor se vira E a obra de Deus É o pastor que cuida A casa de Deus Ele que se vira Não quer nem saber De pessoa De atras De orar De fazer avivamento Ou de interceder Eu quero a benção Então quantos Já tiveram na casa de Deus Já saíram Porque nunca Declararam sacrifício Por vidas Ou por pessoa Pela visão de Deus Ou para ser uma atalaia De morrer Pela obra de Deus Ou pelas pessoas Na hora que vê Que É algo perigoso Algo que é sacrificante Fala Não, isso eu não posso fazer Eu tenho família Eu quero trabalhar Eu quero divertir Eu quero a riqueza Eu quero o meu bem-estar Eu não quero isso não Também não vai ter nunca Profecias Dos impossíveis Tornar possível Então muitas vezes É as próprias pessoas Que são empecilhos Para Deus Mas a igreja Que torna gloriosa Ela é composta De atalaias Ela é composta De íntimos De Deus E ela é composta De pessoas Que valorizam almas Ao ponto de saber O que é o inferno E o que não tem mais volta E o desespero Que é de perder uma alma Como Jonas Percebeu lá No íntimo Do peixe Quando ele foi Tragado Para aquele peixe E que ele viu Que é abismo O que é inferno O que é solidão Longe de Deus Aí ele Foi evangelizar Nínive E houve avivamento Então a igreja Tem que ter Os princípios Do avivamento Então não fique reclamando Ah está difícil Ter mais jeito Acabou Quem fala isso É porque Não é atalaia Mas a pessoa Que não desiste Vai ver o impossível Então veja bem Que para ter avivamento Tem que ter Essas pessoas Esses servas Essas servas aprovadas É o que Deus tem falado Meu filho Pratique A palavra Viva O que está escrito Meu espírito Está operando E todos Quanto der crédito A história mudará Então o que Deus Está fazendo Aperfeiçoando Dando a profecia Agora quem crer E der ouvido Será honrado Por isso que está lá Em Apocalipse Quem tem ouvido Ouça O que o Espírito Santo Diz à igreja Igreja é o povo de Deus Então ele diz E quem tem ouvido Quer dizer que ouve Da crédito Atenção e pratica Vai ter vitória Agora se a pessoa ouve Não dá crédito É igual Casa feita em areia Não tem fundamento Vai vir tempestade Vento E vai cair tudo Zabá Mas a igreja Que torna gloriosa Ela vai Se aprofundando Aperfeiçoando E quando Deus Vê que está Fundamentado Aprovado Ele começa A operar Coisas sobrenaturais Então não venha Dizer Ah não tenho condição Não posso Deus não faz Excepção de pessoa Como já falamos Deus usou pescador Pobre Necessitado Pessoas Empobrecidos Pessoas descamisadas Pessoas da elite Todos que o coração Se abriu Ele operou Então simplesmente É uma disposição De dar lugar a ele Então se queremos ver Os impossíveis Tornar possível É ter o espírito Sacrifício Aí há profecias Que se cumprem De forma Sobrenatural De forma Poderosa Então essa é mais uma etapa E as palmas Para exaltar O santo nome Do nosso salvador Jesus Cristo Então fique de pé Igreja E vamos orar Para que o Espírito Santo Aprove um atalaia Um servo Uma serva Que é de sacrifício Que do contrário Vai desesperar Diante dos problemas E vai ver Que tudo é impossível E não resolve E vai abater-se Mas o fiel Vê o impossível Tornar possível Vamos orar Senhor meu Deus e Pai Em nome do nosso Senhor E salvador Jesus Cristo Estamos prosseguindo A Deus A esta grande campanha Que está sendo feita De três dias proféticos Que completa hoje Como também segue Às sete quartas-feiras Orando por lá Para a família Para toda a casa Ser honrada Edificada Salva E ó Pai Hoje Os impossíveis Tornar possíveis Porque tu levantaste Esta obra Para ser santa Gloriosa Sem ruga E sem mácula E se alguns não querem As pedras Clamarão no lugar Mas todos Quanto dão lugar A Deus Não se decepcionarão Senhor Que venhamos Ter um espírito Sacrificante Que venhamos Realmente ser atalaias Que esteja Nas torres de vigília Que venhamos Ó Pai Estar no fronte Ao ponto de correr Risco de vida Mas para defender outros E nem importar Conosco mesmo Pai Se não pudermos Alcançar alguém Então risca O nosso nome Livro da vida Ó Deus De amor E misericórdia Que haja mesmo Avivamento Que a história Mude Que o teu povo Prospere Que a igreja Torne realmente Santa Gloriosa Sem ruga E sem mácula Envolva a todos Quanto a presença Quanto a luz Bendita Ó Pé Sobre todos A cura Saúde A riqueza A prosperidade Pai Que esta obra Seja realmente Aprovada Dia a dia Como igreja Gloriosa Que estamos Que estamos agora Em uma etapa Que a porção Dobrar do Espírito Senhor Que a igreja Venha deixar Os rudimentos Da fé Prosseguir A maturidade Em Cristo Porque são tempos Do fim E que a igreja Venha se aperfeiçoar Se fundamentar Que venha Largar Meninice E prosseguir A maturidade Em Cristo São tempos Ó Pai De grande colheita Aviva o teu povo Esta obra Edifica A todos os presentes Ó Pai Vida abundante Para todos Em nome De Jesus Cristo O Filho de Deus Amém E graças a Deus Vamos dar uma salva De palmas Para louvar O santo nome Do nosso Salvador Jesus